E aí pessoal, beleza? RimaSlogad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogad, então bora lá reagir as batalhas do Dudu Brabo demais, mano, brabo demais Fatality, mano, Fatality, Dudu inspirada, maçã no geral Bravo demais, mano, essa batalha é insana Dudo a maçã nesse ráudio, mano, brabo demais Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe quem é irmão, derruba seu corpo Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue Aqui é cada um por si, irmão, e se pacto de gang Tira o papão do lado igual Flux e Clips O Dudu todo dominando, mano, todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um cat, não te bota no peito com o beat Então, só volta pra esse beat, é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje em dia eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida, cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na clomba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora, amigão e vão que andam O que é que é o que, que é o que, que que acha, que que é Que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão wicks e dou uma batalha Eu ganho atentas vezes que eu tenho os anos O que é bom, tá? Mas você não reparou Que resposta de bosta Dudu tá com bolso cheio de dinheiro Até me pisou Então, passou a polícia, muito sorte Tô voltando pro meu nó, de que razão a ser otário Falo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão, virei lá de fundiário Ei, rapaz, eu só falo que eu tô criando Juntalão, mano, você amassou a cola Lá de fundiário, filho de seis alas Dono desse cara, sou príncipe da favela Merci Sua rima é velha Você não entende o que é que corre na minhas artéria Você tá ligado, mano, que nada me prospera Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra ser deu, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que eu sensei Mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin Se nem pro ocai, então me chama de senpai Ele falou que eu citei batalha Eu não fui eu que citei nome de amiguinho Tal do rima, a praça Falando que dá é herança Mano, você não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo Ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Até é Césio, que é de Césio, estilo, acarboleias, rimas Acai, 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 acai Acai, 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 acai Acai, acai, acai Acai, acai 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 Mas não o objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis Incomparáveis, tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória Ah, o cara fala tudo pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todos os MCs que usa a gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané Só que no mar, meu mano, eu tô nadando Você quer falar de corrente de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Você sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os otários guerrearam comigo Nunca mataram comigo de verdade Você não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encorçando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra É racionais Essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, eu estou perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, você entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me brinquendo aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Você não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Você tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Você vira corintiano? Ei! Não tô entendendo Manuel, acaba com a sua vida Já você vira foda Pra... Torcida Aham! Só que rimando meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil É difícil irmão Você tá pegando a visão Mas eu nunca sou Flamengo É alvinegro É desse jeito Eu ganho com o Corinthians E mantido meu respeito Bate palma aí família Então rapaziada Esse aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 E me insiste que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou!